Davi fez papel de bobo ajudando a expulsar a Vanessa. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Como todos os sites já estão falando, essa expulsão de Vanessa foi todo preparado pra tirar ela lá de dentro, pra ela não ficar cancelada e a profissão dela não ir por água abaixo. Então, o Davi, sim, que foi tanto atrito com ela, foi quem terminou realizando o grande sonho que foi a expulsão de Vanessa. Inclusive, está viralizando aí um vídeo em que Vanessa conta pra Yasmin que bastava botar ela pra fora e tudo ia ser resolvido, que ela teve umas visões com o universo. Claro que vocês já devem ter visto, no meu canal mesmo eu coloquei o vídeo, mas está lá pra vocês verem, que é o material do YouTube, do BBB, né? Pois é, então terminou ele ficando nervoso e aí foi lá pro confessionário e exigiu a expulsão dela e caiu a sopa no mel, que era o que ela queria, que já estava com disfarce pra sair, tudo providenciado, avião já tinha um particular pra levar ela, Zilu já tinha feito toda uma limpeza na casa, uma arrumação, esperando por ela, não é? Pois é, então ele ficou queimado perante os outros, que acharam que ele foi muito, fez uma confusão por pouco e pra ela foi a sopa no mel. Deixe aí o comentário de vocês. E aí E aí Obrigado.